Você vive um relacionamento abusivo? O cara que tá com você não deixa você usar a roupa que você quer? Não deixa você usar o batom que você quer? Ele não deixa nem você rir sem ele? Porque se você estiver se divertindo sem ele, você está errada. Vou me arrumar para falar com vocês, porque, né? Já fiz isso naquele vídeo do autocuidado, mas esse aqui é um outro vídeo. Vai ter um momento também de autocuidado, o momento que eu vou o quê? Me cuidar, me mostrar, me... É falar com vocês, gente, é isso que importa. Então vamos lá. O que acontece? 20º dia da maratona do amor próprio, e já temos muita coisa, né? Pra gente conversar e pra gente falar aí. A gente tá agora ligado no outro. A gente tá falando sobre a nossa relação com o outro. Como está sendo essa relação aí. E eu fiquei pensando muito num assunto que eu não falei aqui ainda. Eu falei em passão. Mas que vale a pena a gente frisar. Que tem a ver com relacionamentos abusivos. A gente falou de pessoas tóxicas. A gente falou de a gente se proteger contra pessoas que... Que pesam o ambiente, né? Que não trazem uma energia boa. Mas relacionamento abusivo chega a ser algo ainda maior. Não é só uma questão de ser tóxico ou não. Geralmente uma pessoa que é tóxica, ela pode também ter um relacionamento abusivo com você. Mas com certeza uma pessoa que abusa de você num relacionamento... Abusa que entenda-se não apenas por... Abuso, ato sexual ou... Violência física. Abuso é verbal também. Abuso é psicológico, emocional. Geralmente esse tipo de gente é tóxica. Né? Mas o contrário não é sempre assim. Por que que a gente se deixa entrar em relacionamentos abusivos? Tem muita gente que me pergunta isso. Ai, Alexandre, eu tô começando a me amar, né? E eu reparei que eu me deixo entrar em relacionamentos abusivos. Que eu mesma me parece que vou atrás de situações em que as pessoas são abusivas comigo. Por que que eu sou assim? Por que que eu sou assado? Eu fiquei pensando, cara, a gente... Realmente, será que tem vezes que a gente se deixa entrar em relacionamentos abusivos? Que a gente procura relacionamentos daquele padrão? Como a gente já falou de repetir padrões? Por que que eu sempre acho dessa forma? Por que eu sempre escolho uma pessoa dessa forma? Por que que toda vez que eu me interesso por alguém, é uma pessoa que me trata mal? Ou uma pessoa que isso e aquilo? Entrar em um relacionamento abusivo também pode ser um padrão repetitivo. Tá? Mas a culpa não é nossa nunca. Nunca. Entenda isso. A culpa não é nossa. Ninguém tá na teste escrito, eu terei com você um relacionamento abusivo. Não. Ninguém está livre de entrar num relacionamento abusivo. Porque as pessoas, às vezes, elas se tornam abusivas. E elas não eram. Não é fácil a gente perceber quando um relacionamento já vai ser abusivo. Então, assim, primeiro, não se culpe. Não se culpe por nada, tá? A gente tem que assumir as responsabilidades das nossas escolhas. Mas não ficar se culpando, tá? A gente tem que assumir a responsabilidade das escolhas que a gente faz. Mas a gente não tem que ficar se culpando assim. Não é assim? Alexandre, tudo bem, eu me coloquei num relacionamento abusivo, mas será que realmente é abusivo? Tem algumas coisas fáceis de a gente perceber se o relacionamento é abusivo ou não. Por exemplo, o cara não deixa você colocar a roupa que você quer. A roupa que você tá, ela é vulgar ou ela é roupa de piranha, roupa de puta. Se você prender o cabelo e deixar a nuca aparecer, isso já aconteceu. É porque você tá querendo se mostrar a nuca. Se você tá botando batom vermelho, como já dizia Juju, tem a coisa de piranha. Entendeu? São várias situações. E tem situações até um pouco que você nem repara que é abusivo. Por exemplo, eu já sofri várias coisas assim. Eu queria ir muito numa peça de teatro. E aí meu ex chegou pra mim e ele falou assim, eu não tenho dinheiro, eu não posso ir com você, então você não vai porque você não pode se divertir sem mim. E eu me senti uma merda e eu concordei com ele. Eu falei, é verdade. Você é tão dependente da pessoa, na tua cabeça, e a pessoa te faz ser tão dependente que você não pode nem sorrir sem ele. É esse, chega nesse ponto. Não é a pessoa chegar pra você, você não fala isso de outra forma, existe outra coisa, tipo assim, poxa amor, eu queria tanto ir nessa peça vir com você porque a gente só fala disso junto. Pô, seria o que... Você pode ir, mas depois vamos depois comigo de novo? Porque eu queria ir com você, tudo bem. É uma outra situação. Mas você não pode rir sem mim. Eu ouvi essa frase, amor. E sabe o que é o pior? Concordei com isso. Concordei e me achei uma merda. Me achei uma tola. Porque quando você tá num relacionamento abusivo, você se sente uma merda. Você se sente... Você se sente que você não... Ninguém nunca mais vai gostar de você. Que só aquela pessoa gosta de você. Que você não é digna de amor de mais ninguém. E que você... Sorte é sua de ter aquela pessoa na sua vida. Porque se não fosse ela, ninguém vai chamar a Maria. Será? Eu tenho uma amiga que ela já viveu um relacionamento abusivo. E que... Enfim. O cara fez dela gato e sapato. Ele não falava pra ela que era namorada... Ele namorava com ela, mas não falava pros amigos que ela era namorada dele. E falava na cara dela. Tipo assim, namorando eu? Tá louco. Eu não tô namorando não. Eu? Ela pode estar, mas eu não tô. Falava na cara dela. E ela foi engolindo, engolindo, engolindo. Porque, pô, se apaixonava pelo cara. Não vamos pensar na pessoa. Por que que ela aguentou isso e aquilo? Não vamos julgar a vítima. Vamos ver o contrário, tá? Aí ela foi engolindo, engolindo, engolindo. E até que simplesmente ele terminou com ela. E ela tá se sentindo uma merda. Ele terminou com ela. Falando mil coisas. Botando a culpa nela. Ela acredita que a culpa de tudo é dela. E simplesmente ela tá sozinha. Ela ficou sozinha. Na época. Se sentiu uma merda. E queria morrer. Se matar. Porque a vida dela era aquele cara. Tudo que ele falava era lei. Era a ordem. E se ele não deixasse, ela não fazia. Como ela não tinha uma estrutura familiar junto com ela. Ela não tinha... E ela não conseguia falar com os amigos nem nada. Ela não tinha mais chão. Ela não tinha mais onde pisar. Sabe como você não sabe por onde você pisa? Porque o seu chão era aquela pessoa. Você não sabe onde pisar mais. Eu já passei por isso também. De terminar um relacionamento. Depois que eu reparei que era abusivo. Esse relacionamento. Que eu falei que o cara não deixava eu rir. Simplesmente eu não sabia mais onde pisar. Eu não sabia o que fazer. Calma aí. Eu tô andando com esse cara aqui o tempo todo. E eu não... E agora? Onde é que eu piso? O que é que eu faço? A primeira coisa que eu quis era morrer. Eu pensei. Não tem sentido a minha vida. A gente é tão jovem. A gente pensa tanta besteirinha, né? Às vezes a gente é muito jovenzinha também. A gente passa por situações muito cedo. E realmente. Às vezes a gente não tem cabeça pra aguentar certas situações. É difícil. E tá bom. Aí aconteceu isso. E... Eu tô apanhando. Eu fiquei um tempo apanhando ela, né? E ela reparou realmente que era um relacionamento abusivo. Ela conseguiu identificar que era um relacionamento abusivo. E mesmo assim. Ela tendo noção que era um relacionamento abusivo. Ela teve dificuldade de vencer isso. Ela voltou com ele. Depois terminou de novo. Enfim. Uma situação difícil. Se você tá passando por esse tipo de situação agora. Reveja toda a sua vida. Às vezes o abuso ele tá... Ele tá muito mascaradinho. Como eu falei. De coisa assim. Isso que aconteceu comigo de eu não poder rir. Ou então. Ai, prefiro que você não vá com essa roupa. Ou tipo. Preferia que você fosse mais magra. Eu preferia que seu cabelo não fosse curto. Porque eu não gosto de cabelo curto. Foda-se. Eu uso cabelo. Eu uso a roupa do jeito que eu quiser. Você sabe como é que eu reparei que eu tava vivendo um relacionamento abusivo? Quando eu tava fazendo aniversário de namoro. Eu estava na cozinha com a mãe dele. Cortando cebola. Vamos comemorar? Não sei o que. Ela fala. Não, não. Eu tenho que ver jogo de futebol aqui. Mas eu queria comemorar. Não, não. Eu quero ver jogo de futebol aqui. Aí eu. Tá bom. Mas a gente não vai nem sair pra comemorar? Não, não. Hoje não. Mas a gente já comemorando. Não quero mais. Aí tá bom. Aí eu tava cortando a cebola. Eu joguei tudo assim, ó. Eu falei assim. Tchau, tia. Eu vou embora. Por quê? Porque seu filho é uma pessoa que não me respeita. E eu me respeito. Então eu preciso ir embora. Peguei a porra do ônibus e fui embora. Fui embora pra nunca mais. Veio correndo atrás de mim e veio perguntando por quê. Eu falei. Eu me amo muito mais do que eu amo você. Acabei de entender isso. Foi um clique que deu na minha vida, gente. Foi abençoada. Eu fui abençoada por Deus nesse momento. Acorda, minha filha. Eu acordei. E foi isso. E foi maravilhoso. Terminei gostando da pessoa. Você acha que eu não gostava dele? Amava. Só que eu gostava mais de mim. E ninguém falou nada pra mim, gente. Foi totalmente uma coisa que... É uma iluminação que eu tive mesmo. E eu agradeço muito a tudo que me iluminou. Tudo isso foi essencial pra eu ser quem eu sou hoje. Eu agradeço tudo que eu passei. Porque tudo isso me formou hoje. E hoje em dia, se a pessoa chegar e começar a falar que eu não gosto disso, não gosto daquilo. E que prefere isso, prefere aquilo. Eu falo assim, meu amor. Beijo. Eu não quero, não preciso. Sabe por quê? Porque o relacionamento comigo mesma é maior do que tudo isso. Você acha que eu não gosto de ter um carinho, ter um amor, ter alguém no meu ouvidinho aqui falando que eu não ouvidinho? Eu gosto. Não sou assexuada. Não sou. Também se fosse, qual o problema? Mas não sou. Eu gosto de carinho e amor, gosto de afeto, gosto de gente perto. Mas eu gosto muito mais de mim. Eu ouvi uma frase muito bonita, que é uma frase que tipo... Eu naveguei tanto tempo na merda. Aí quando eu encontrei no navio do amor próprio... Não é assim a frase, sou eu interpretando. Eu comecei a navegar no navio do amor próprio e nunca mais naufraguei em prisões sentimentais, em sentimentos ruins, em pessoas que não mereciam. Eu achei sensacional isso, porque descreve a minha trajetória. Então assim, linda, se você tá com alguma situação estranha... Eu falei aqui, eu falo muito de mim porque eu falei, eu não sou psicólogo. Eu falo de situações que eu passei e que pessoas passaram a minha volta. Relacionamento abusivo é muito mais. Vou deixar até o link do vídeo da Jujutsu aqui pra vocês verem, porque esse vídeo dela é referência realmente no assunto. E vale muito a pena. Ela dá outras situações, ela entrevistou pessoas, é bem legal. Mas acorda, sabe? Acorda a pensar e não ache que não vai doer, porque vai doer. Claro que vai doer. Tirar uma pessoa da sua vida, terminar um relacionamento, terminar um casamento. É porque é muito fácil se acostumar com a dor, com o sofrimento. A gente se acostuma com o ruim. A gente se acostuma com o sofrimento. E a gente tem medo do desconhecido. Como assim eu vou ter que agora viver sozinha? Eu não vou ter mais um marido, eu não vou ter mais um namorado. O que eu vou fazer da minha vida? A gente se acostuma com o ruim, sabe? Antes, mal acompanhado do que só? Não. A sua companhia tem que ser a melhor companhia, de maior qualidade. É a sua companhia. Porque é ela que vai ser a maior quantidade também. Porque é o tempo todo. E se deu o respeito. O que é se dar o respeito? Não é você tirar o batom, não é você tirar a roupa. É você respeitar quem você é. E exigir que as pessoas que estão com você, que estão contigo nessa vida aqui, elas te respeitem também. Porque você se respeita. Entendeu? Eu espero muito que esse clique, que essa bela, vou te dar a benção aqui, do clique. Que o clique do amor próprio ali aconteça. Vamos lá. Tem a benção do lacre, tem a benção do amor próprio agora. Beijos. Até amanhã. E o exercício é pensar. Pensar e pensar. Porque é isso que a gente faz aqui. Refletir. Refletir em quem nós somos. Refletir. Pessoa maravilhosa que a gente é. Quem está à nossa volta, quem está com a gente, é para estar com a gente mesmo? Eu estou vivendo um relacionamento abusivo? Assiste o vídeo da Jujuto que eu vou colocar aqui também. Que se você não assistiu ainda, é o vídeo mais famoso do canal dela. O vídeo que bombou ela. E que vale a pena ser visto e ser revisto. Se você já viu, veja de novo. Esse vídeo é o exercício de hoje. Você pensar a partir dele. Vamos lá. Beijo e até amanhã, sua linda.